Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred de Biologia e nessa aula a gente vai falar de febre amarela. Pessoal, é uma doença que já foi considerada erradicada no país, mas ainda existem casos, infelizmente, surtos e também epidemias locais causadas por esse vírus e ele é transmitido por um mosquito, também conhecido por transmitir a dengue e a gente vai ver um pouquinho sobre essa doença, o que ela causa, como é que ela é transmitida, quais são as implicações, beleza? Mas antes da gente continuar e seguir essa aula, não esquece de se inscrever no canal e já ativa o sininho também para você receber todas as nossas notificações. Preparados? Bora lá! Galera, a febre amarela é uma doença viral e ela é transmitida através da picada de um mosquito. No caso, nós temos principalmente o Aedes aegypti, que ele também é conhecido por transmitir a dengue, por exemplo, transmite também a febre amarela. Além disso, nós temos dois gêneros de mosquitos, que é o hemogogos e também o sabetes, que são dois mosquitos que também transmitem a febre amarela. No caso desse vírus em específico, por ser transmitido por um artrópode, que é um caso, um mosquito, um inseto, você tem a classificação de arbovírus. Então, toda vez que você vê arbovírus, significa que ele é transmitido por um artrópode, ou seja, você tem um vetor de transmissão, que nesse caso é um mosquito. No caso da febre amarela, você tem dois tipos de transmissão. Você tem a transmissão urbana e a transmissão silvestre. A transmissão urbana, ela só vai acontecer com o Aedes aegypti, que seria o mosquito que consegue viver em meio à população humana, cidades, casas e tudo mais, e os outros dois gêneros, o hemogogos e o sabetes, principalmente na transmissão silvestre. No caso da transmissão silvestre, a gente tem que lembrar que isso quer dizer uma área de preservada, não uma área de preservação. Essa área preservada, realmente você tem pouco contato humano, então você tem uma mata ali bem organizada, uma floresta e você tem a transmissão lá dentro. A gente vai falar um pouquinho o que é que implica a febre amarela. No caso, a febre amarela é uma doença considerada ressurgente ou reemergente. O que significa isso? Você sabe que ela existe, porém, de tempos em tempos, ela retorna com uma força total, pode causar até quadros de epidemia locais em determinado país. No caso da febre amarela, ela fica realmente na região tropical, beleza? No caso do Brasil, ela ainda é considerada endêmica e enzoótica. O que significa isso? Endêmica, registrada nessa região específica dessa região e enzoótica, porque ela ainda tem relação com um tipo de animal específico, que a gente vai falar daqui a pouquinho. No Brasil, a febre amarela já sofreu um impacto muito grande, ela já foi erradicada em 1942, mas infelizmente ela foi reintroduzida no país e desde então, com o avanço das cidades, o tamanho do crescimento populacional, praticamente impossível erradicar a febre amarela novamente aqui no país. Beleza, para a gente falar um pouquinho sobre a transmissão e como é que é a infecção causada pelo vírus amarílico, que é o vírus da febre amarela, a gente tem que entender um pouquinho como é que é essa transmissão e os dois tipos, urbana e silvestre. No caso do vírus que causa a febre amarela, ele é transmitido por um mosquito, no caso a fêmea. A fêmea que vai atrás de sangue, o mosquito macho ele não se alimenta de sangue, a fêmea ela precisa dessa alimentação para que ela consiga botar seus ovos lá e eles produzirem as larvinhas que vai continuar o ciclo de vida desse inseto. Então só a fêmea contaminada que vai transmitir a doença. Como é que ela se contamina? Picando algum humano contaminado. Então é um ciclo vicioso ali. Ah, um mosquito nasce e encontra ali um hospedeiro, um humano, por exemplo, ou um macaco, que eu já vou comentar da parte silvestre, contaminado, e a partir de agora ele está contaminado com o vírus e vai transmitir quem ele picar. Como eu falei para vocês, dois tipos de transmissão, a urbana e a silvestre. A transmissão silvestre, ela é a inicial. Por quê? Na natureza nós temos outros tipos de animais que também carregam esse vírus. No caso são os macacos. Que a gente fala que são os não humanos que também carregam esse vírus. Quando um mosquito lá, o Aemogogos e os Sabetes vão contaminar ele, vão picar ele se contaminar e também contaminar esse macaco, você tem a transmissão silvestre. Quando a gente fala, ah, macaco morreu ali em tal lugar, e aí o pessoal acha que é febre amarela, é porque ele é uma vítima. Ele é uma vítima, ele também morre. Então nesse caso você tem a transmissão silvestre. Quando esses macaquinhos ou esse mosquito tem uma relação mais próxima de um centro urbano, você tem a transmissão para o mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito que consegue viver em área urbana. Ele vai lá, pica o macaco, pega o vírus e aí vai transmitir isso para o humano. Na transmissão urbana também acontece de um humano contaminado ser picado por um mosquito e esse mosquito sair contaminando outros. Então na transmissão humana acontece sim transmissão de humano, mosquito, humano e também tem essa relação do macaco, mosquito, mosquito, humano. Então você tem essa transmissão. Lembrando que quando a gente fala de transmissão urbana e transmissão silvestre, você tem que lembrar que áreas, você tem milhares de áreas silvestres próximas às cidades. E a gente tem toda essa questão de crescimento urbano e tudo desordenado. E mais uma vez para relembrar vocês, os macacos são vítimas. Quando a gente encontra um macaquinho morto, vai lá, faz um monte de teste para saber se ele teve febre amarela ou não. Então não vai sair matando o macaco achando que você vai exterminar a doença. Não vai, porque não adianta. Eles são vítimas também. Você tem esse vírus circulando na população humana e também na população de macaquinhos, ok? Em relação ao desmatamento, isso infelizmente está aumentando demais o Brasil, por isso que os casos de febre amarela estão desesperadamente surto, né? Está uma epidemia em várias regiões, porque a cidade está crescendo e está chegando nessas partes de floresta. Você desmata e cria o que a gente chama de franja, né? Que seria a borda da floresta com a cidade. Nessa franja, alguns mosquitos do gênero Saedes e também o Hemogos podem chegar ali ao humano e também tem a transmissão. E aí vai facilitando esse contato, vai aumentando o número de casos. Então o número de desmatamento aumentando vai influenciar sim na quantidade de doenças na nossa sociedade. Então beleza, vamos falar que você deu o azar, né? De encontrar um desses mosquitos contaminados e você contrair o vírus da febre amarela. O vírus da febre amarela, pessoal, ele pode causar vários sintomas, mas também pode se apresentar o que nós chamamos assintomático. Então você pode ter essa doença assintomática, pode ter ela leve e pode ter ela extremamente forte e levar à morte. No caso desse vírus, ele ataca principalmente o fígado, que é o que causa, né? O característico da doença, que é a ecterícia, que é aquela pele amarelada, o branco dos olhos bem amarelado também, e vai caracterizar o quadro de febre amarela, por isso que ela tem esse nome. Além disso, vai atacar o baço, os rins, linfonodos, medula óssea. Além disso, pode atacar também a parte do seu sistema digestivo, causar sangramentos, vai causar dores abdominais, febre alta. Então todos esses sintomas podem aparecer. Mas como eu falei para vocês, pode se manifestar assintomática, leve ou extremamente perigosa. Como eu acabei de falar para vocês, o nome da doença não é à toa. A pessoa realmente vai desenvolver um quadro clínico em que o corpo, a pele dele, a mucosa, principalmente do olho, vai ficar amarela. Nessa imagem que você está vendo, é o quadro que nós chamamos de ecterícia. Isso aqui, pessoal, é por um motivo bem simples. O vírus amarílico, o nome dele, vai atacar principalmente o fígado. Ele vai causar problemas nesse órgão e esse órgão tem funções muito importantes de filtrar o sangue. Ele realmente vai retirar as substâncias do sangue. Uma delas é a bilirrubina. Como o fígado vai estar com problema, essa bilirrubina vai aumentar a quantidade no sangue. Não está sendo retirado, vai aumentando. Isso vai causar essa pigmentação amarelada, principalmente na pele, na mucosa, como eu falei dos olhos, e na esclera do olho. Então, se a parte branca do olho vai ficar bem amarelada, a pele também. A febre amarela, no caso, esse indicativo da ecterícia, indica problemas hepáticos. Então, você já tem problema no fígado, você já começa a desencadear um grande problema de toxicidade do organismo. Beleza, Fred, você já falou que eu peguei a febre amarela, a gente já desenvolveu os sintomas, e agora como é que é o tratamento? Então, essa parte é bem divertida porque não temos tratamento específico. É isso mesmo que você ouviu. Não existe um antiviral que você vai lá no postinho, você vai lá no hospital e vai tomar e vai se curar da febre amarela. Você tem que tratar os sintomas. Então, você vai tomar remédio para febre alta, você vai ter que ter uma reidratação via oral ou intravenosa, você vai tratar os sintomas. Por isso, quando a gente fala de febre amarela e também outras doenças, o diagnóstico precoce é extremamente importante para facilitar o tratamento e garantir que vai ocorrer tudo bem. Então, nesse caso, só para repetir, não temos tratamento específico, você trata os sintomas. Então, você vai tomar um antitérmico para evitar a febre e assim por diante. Como é que você evita que novos casos de febre amarela surjam no país, ou na sua cidade, no seu estado? Você tem que fazer o que a gente chama de métodos profiláticos, a proflexia para a febre amarela. No caso, a principal proflexia que a gente tem é o combate ao Aedes aegypti. Ah, mas você falou que tem mais outros dois. Mas eles são silvestres, você não vai entrar dentro de uma floresta e conseguir erradicar o mosquito. Então, você tem que cuidar da área urbana para evitar a transmissão urbana. Então, você tem o combate ao mosquito da dengue, ou um mosquito agora que você já sabe, que transmite a febre amarela, que é o Aedes aegypti. Mesma coisa, evitar locais de proliferação desse mosquito, evitar água parada e tudo mais. Você também pode usar larvicidas e inseticidas, que vão evitar a proliferação disso. Então, quando você tem aquelas campanhas contra esse tipo de mosquito, eles vão lá nos ralinhos, colocam uma substância, é um larvicida. E inseticida na sua casa, repelentes também na pele, para você evitar esse tipo de contato com o inseto. Algumas regiões ainda utilizam o que a gente chama de fumacei. Os caras lá jogando inseticida, a Deus dará, faz o fumaceiro na rua lá, mas para evitar esse tipo de transmissão dessa doença. E, nesse caso da febre amarela, existe uma vacina, garoto. É só você ir lá e se vacinar. Ela tem duração de 10 anos. E se, no caso, você for viajar para algum lugar com risco de febre amarela, ou com casos de febre amarela, é indicado você tomar essa vacina pelo menos uns 10 dias antes, antes de você dar essa viagem, para você gerar imunidade e tudo mais. Uma vez vacinado, 10 anos de imunização é mais que o suficiente para você gerar essa imunidade e não correr o risco de pegar a febre amarela. Então, a principal forma, como eu falei, evitar o vetor, acabar com o mosquito ali, acabar com o vetor e a vacinação em massa da nossa população. E aí a gente começa a beirar aquela erradicação dessa doença novamente, principalmente nos centros urbanos. Tem um detalhe que muita gente não comenta e tal, mas eu acho que é muito importante tratar e isolar os doentes. Por quê? Tratar é lógico que você quer eles vivos, mas isolar por quê? Quando você tem um doente e ele não tem uma possibilidade de passar esse vírus para um mosquito, você diminui essa transmissão. Então, realmente, quando um paciente desse está internado, você tem lá uma área isolada, não vai entrar mosquito, as janelas todas com tela. Então, você evita a transmissão, o ciclo de contaminação dessa doença. Então, tratar os doentes para você eliminar a possibilidade de passar essa doença para um mosquito, para que ele passe para outra pessoa e também isolar ajuda a diminuir esse ciclo de transmissão. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa linha que tenha te ajudado. Se você curtiu, já deixe seu like, não esquece de se inscrever aí no canal e também segue a gente em todas as nossas redes sociais. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!